Abertura E abertura E abertura E abertura Dávam um aplárt za... za bugadun Abertura Ono O Sous o burrocio Sous o burrocio O que é isso? Que nos vem vencer de casuar em torneia Eu te devo invitar quem se Nurs amém Todos os amigos da minha vida E a todas tantas minutos Oh, 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 oh Se inscreva no canal.